Secretário, o senhor mencionou aqui no evento da Brascom a importância que teria a TI do governo ganhar escala. Como é possível fazer isso? O ambiente de hoje já permite? É uma questão legal ou de organização? Muito bem. A questão de escala é importante para que a gente promova ganhos de eficiência. Esse é um dos papéis exercidos pelo TCU, que é exigir e cobrar eficiência das organizações governamentais. A gente tem ou tem acompanhado os modelos e as estratégias de TI ao longo dos últimos 10 anos, e o que a gente nota é uma repetição de esforços. Muitas organizações fazem soluções ou desenvolvem estruturas que atendem apenas à necessidade daquela organização. Isso custa muito caro. E a gente está aí vivenciando uma crise fiscal e econômica muito forte, e a gente percebe que é preciso avançar nesse sentido. E a gente só vai ter ganhos de eficiência quando a gente conseguir orquestrar as organizações públicas a trabalhar sobre uma mesma estratégia. Isso não significa centralizar exclusivamente todos os serviços e produção de TI em um único organismo, que seria péssimo para a inovação. Porém, significa a gente propiciar que soluções, às vezes, simples, elas não sejam replicadas ou feitas de maneira duplicada. Então, a gente tem capacidade de ter ganhos e entregas mais interessantes para o cidadão, com arranjos integrados e evitando a complexidade de você fazer de maneira duplicada ou multiplicada inúmeras vezes. Isso passa pela maneira como o Estado compra serviços de TI? Sem dúvida. A estratégia de compra tem que estar ligada à estratégia de governança, ou à estratégia digital do governo como um todo. Se nós não tivermos... Se as compras públicas não estiverem alinhadas à estratégia, o que pode acontecer é que, às vezes, o órgão pode até fazer uma boa compra, pode fazer uma compra que é necessária para a sua realidade, mas, sob um ponto de vista amplo do governo como um todo, não seria a compra mais indicada, porque ela atende somente à realidade daquele ministério. Na medida que a gente consiga pensar o que é mais eficiente para o Estado como um todo, a gente consegue avançar, ter ganhos de escala, e ter economias que são necessárias, hoje em dia, no cenário que a gente vive. A legislação que nós temos hoje, nós ouvimos no evento, algumas empresas dizerem que é a legislação de compras do tempo do mainframe. Ela é flexível para essa nova realidade de prestação de serviços? A legislação que a gente tem, ela é adotada já há muitos anos, e a gente tem questões novas surgindo, porém, o olhar sobre a legislação, ele precisa continuar avançando. Nós precisamos continuar identificando de que forma a tecnologia da informação se insere nesse contexto. Isso não significa que a legislação inviabiliza ou atravanca a inovação, e sim as formas e os arranjos contratuais, nós precisamos olhar sobre o prisma da inovação e olhando os ditames legais e constitucionais. E esse é o papel do TCU, fiscalizar que esses novos arranjos que surjam sejam legais, sejam legítimos e atendam o interesse público. Então, isso não significa, na minha opinião, dizer que hoje temos necessariamente obstáculos. Muitas vezes a gente não está exercitando ou inovando a forma como a gente executa esses processos. E o TCU, em última instância, existe para isso, para fiscalizar que quaisquer novos arranjos ou novas formas de contratar atendam, primeiramente, a legislação de licitações, e, em segunda instância, os princípios constitucionais, a eficiência, que é uma das razões do TCU existir.